O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira e hoje, com mais alegria, vamos resgatar de modo divertido, se é que isso é possível, as nossas dicas para aumentar a nossa tranquilidade financeira. Melhorar a tranquilidade financeira? Você enlouqueceu? Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Calma, tá bom? Nós vamos começar do zero e ajudar você a construir sua tranquilidade financeira. O programa de hoje resgata alguns temas antigos. Sabe qual é? Como se suicidar financeiramente? Porque nos últimos programas, nós abordamos questões mais macroeconômicas, da importância da nossa participação política para melhorar as nossas finanças e as finanças do país. Mas hoje e nos próximos programas, nós vamos voltar a discutir o indivíduo, a discutir o particular, a discutir aquelas mudanças de atitude financeira que dependem exclusivamente de você. Muito bem, por que o termo não se suicidar financeiramente? Porque nós construímos a nossa tranquilidade financeira e nós construímos o nosso horror, o nosso endividamento financeiro. Então quase sempre aparecem nos jornais aquele monte de dicas de finanças pessoais. Eu não vou fazer muito diferente, vou pegar carona nessas reportagens de revistas e de sites de finanças pessoais e vou resgatar o óbvio. Onde começa a nossa ruína financeira? Gastar mais do que ganha. Não tem milagre. Podia acabar o programa aqui, não gaste mais do que você ganha. Mas nós vamos explicar por que que isso leva a gente à nossa ruína financeira. Fazer isso um mês ou durante uma fase mais complicada da sua vida, alguns meses, tudo bem. Você contribui para o enriquecimento do banco e para as administradoras de cartão de crédito, atrasa a sua tranquilidade financeira, mas sobrevive. O problema é fazer isso, gastar mais do que ganha, por muito tempo. Ai, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou gastar menos? Veja, o alerta independe do salário ou do tamanho da sua fonte de recurso, herança, aluguel, aposentadoria, pensão. Não imagine que os endividados são apenas as pessoas que ganham pouco, aliás, esses cuidam do seu endividamento. Nós temos executivos endividados, nós temos donos de empresas endividados, nós temos ricos herdeiros que não são mais tão ricos endividados e nós temos políticos quebrados. A raiz do problema é sempre uma só, gastar mais do que ganha. Por que que isso acontece? Três fatores, otimismo, desconhecimento e falta de juízo. A primeira característica que é o otimismo é o seguinte, você tem salário fixo, pensa que é fácil gastar pouco e aí contrata empréstimos como o salário do mês seguinte fosse aumentar automaticamente. Ah, mas como é que você quer que eu gaste menos? Já fizemos vários programas sobre gastar menos. Depois vem o pessoal que tem salário variável, por exemplo, é comissionado, trabalha por conta própria, tem um negócio, um pequeno negócio seu. Essas pessoas sempre acham que vão vender mais, que a comissão vai ser maior, que o seu negócio vai melhorar. E essas pessoas é que deveriam ser mais conservadoras com o seu dinheiro, porque elas têm mais risco. Então, o otimismo financeiro acaba atrapalhando essas pessoas que às vezes têm um bom negócio nas mãos. Quer ver um outro exemplo de otimismo? Começa uma obra. Ah, vou reformar minha cozinha. Quando viu, já reformou a cozinha, a área de serviço, já fez cozinha gourmet e o que era para ser uma reforma de 5 mil reais acaba se transformando numa reforma de 50 mil reais com milhares de endividamentos pela praça fora. Ou então, inicia um curso técnico e se empolga. E dele comprar equipamento, livro, fazer assinatura de revista, fazer assinatura de site. Cadê o retorno disso? Primeiro comece a ganhar dinheiro com o resultado do seu curso técnico, depois se empolgue a comprar coisas relacionadas com o curso. Monta um ateliê de costura. Um centro de gastronomia. Um centro de estética. Um centro veterinário para cuidar de animais. E se empolga. O que é se empolgar? É não colocar no papel quanto custa esse investimento, quais são todos os aspectos desse investimento, onde vai ganhar dinheiro com esse investimento e onde que vai ter que gastar com esse investimento. Vou dar um exemplo bem tradicional. Resolve montar uma panificadora. Panificadora? Todo mundo come pão, né? No Brasil, todo mundo come pão. Então, é um bom negócio. Calma. Pode ser um bom negócio. De cara, gasta 300 mil reais na reforma. Ah, mas 300 mil reais é pouco. Depende do pouco. Depende se você tinha um milhão de reais e gastou 300, é pouco. Agora, se você tinha 30 mil reais e gastou 300, ou seja, 270 foi dívida, já não é tão pouco assim. Sabe quanto você precisa vender líquido para pagar os 300 mil reais? Pelo menos 300 mil reais. Imagina ganhar 300 mil reais líquido vendendo pão, bolo e biscoito. Quanto pãozinho a 8 reais, 9 reais o quilo você vai ter que vender para ter um retorno desses 300 mil reais. Bom, então essa é a característica do otimismo. Depois vem a segunda característica, desconhecimento. Essa é mais complicada. Primeiro, noção de valor do dinheiro no tempo. O dinheiro que você aplica fica rendendo juros. Que no Brasil o juro andou caindo um pouco em 2017, mas ainda é bem alto. O contrário é mais do que verdadeiro. Quando você toma uma dívida, você paga juros. E nós temos o famoso juros sobre juros, que a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, esse é um problema. Você não ter o conhecimento do peso do juro nas suas contas. Aí vem o maior suicídio financeiro de todos os tempos. Os cartões de crédito. Sabe aquelas meninas que ficam ligando, enchendo a paciência para você comprar cartão de crédito? Sabe quando você entra numa loja e vem a mocinha atrás de você? Coitada, ela precisa de um emprego. Ela tem que vender o cartão e fica até atormentando para você comprar o cartão. Sabe quando você chega no caixa e diz, ah, se for com o cartão da nossa loja, tem 10% de desconto? Naquele momento, parece que saiu mais barato. Só que aí você vai ter mais um cartão de crédito. Aí o que acontece com uma família? A família tem o seu, o pai tem o seu cartão de crédito, a mãe tem o dela. Daí cada filho ou cada companheiro ou companheira acaba tendo o seu cartão de crédito. E a fonte de renda é uma só para 17 cartões de crédito. Não vai dar certo. Um outro elemento que é um suicídio financeiro é a falta da conferência dos extratos bancários. Às vezes você tira o seu extrato lá da conta do banco, da conta da cooperativa de crédito, da conta da caixa, da onde for. Aquilo parece chinês e aquilo não pode ser chinês. Aquilo tem que ser preto no branco para você. Ah, tem um débito autorizado de 200 reais. Depois tem um débito de cartão de crédito. Depois tem um débito de serviços financeiros. Depois tem um débito de um serviço X, W, Z. Cara, tem que conferir todos esses débitos. Quanto mais tempo você é cliente do banco, quanto mais você tem a confiança no banco, menos você confere o seu extrato. E aí você é um prato cheio para te empurrar em um monte de serviços financeiros. Tem que conferir o extrato bancário. Às vezes até crédito no seu nome é feito e você não estava nem vendo. Três por dois a gente escuta aí no jornal os golpes que estão dando. Pode ser alguma coisa feita de má fé por gente ruim mesmo que inventa produtos financeiros. Como pode ser coisa que você achou que era um bom negócio e no fim não era. Então isso é desconhecimento. Um outro desconhecimento que leva a seu suicídio financeiro é você contratar serviços sem ler as cláusulas miúdas do contrato. Por exemplo, as TVs por assinatura. Quando você liga lá e faz o contrato, ou quando você está ali numa loja, num shopping, em algum lugar e faz o contrato, ah, não, é R$199 por mês. Quando chega a fatura vem R$280. Pô, mas era R$199. Ah, mas é que não estava incluído o custo da fatura. Não estava incluído o canal melhor. Não estava incluído o telefone celular. Veja, agora a senhora tem um telefone celular de graça? A senhora tem um telefone fixo de graça? Já tem um telefone fixo há 200 anos. Para que mudar o telefone fixo? Já tem um telefone celular. Para que ter um segundo telefone celular? Então tem que tomar cuidado com as cláusulas miúdas do contrato. Nas viagens também. O pessoal que já está aproveitando a vida e vai viajar. Aí contrata um pacote de viagens. Achando que está tudo incluído. Estava lá escrito all inclusive. Certo? Aí pagou, viajou tranquilo, achando que agora não precisa mais de dinheiro. Ha, ha, ha. Faltou um táxi. Faltou uma taxa de bagagem. Faltou um percentual da administradora ou da empresa de transporte. Tinha refeições que não estavam incluídas. E aí quando você vê a tua viagem, que era uma viagem de 5, virou 18. Tem que tomar cuidado com o que está incluído e o que não está. Um outro suicídio financeiro por desconhecimento. Aquisição de bens sem considerar taxa de condomínio, taxa de licenciamento, taxa de manutenção. Tem que ver o que é que está comprando. Tem que ver quais os custos adicionais. E tem que ser chato nessa hora. Aí começa a mulher pergunta. Mas claro, você está botando seu dinheiro ali. Tem que perguntar tudo que está envolvido. Tem que perguntar tudo que oferece. Ai, fiquei com vergonha de perguntar. Por que me cobraram o spray no salão? Fiquei com vergonha de me perguntar por que agora, além da taxa de condomínio, eu tenho que pagar a taxa de lixo separado e tenho que pagar a taxa da zeladora separado. Tem que perguntar por que está vindo tudo isso. O teu dinheiro que está pagando lá. Mais um desconhecimento que leva ao suicídio financeiro. Emprestar seu CPF. Como emprestar meu CPF? Sabe aquela história de uma sobrinha, de um neto, de uma filha, que vem pedir emprestado o teu nome para fazer um crediário na Casa Bahia? Gente, se a pessoa foi na Casa Bahia e não conseguiu contratar o empréstimo, por que haveria de você ser um melhor analista de crédito do que a Casa Bahia? Cara, se a Casa Bahia não deu o crédito para o Zé, é porque provavelmente o Zé ou não tem renda para fazer esse empréstimo, ou o Zé está com o nome, o que a gente chama de nome sujo, em algum lugar. Por que viria o Zé de pagar para você? Educadamente, diga, ai, não dá, não posso fazer isso. Em último caso, empurra para o teu filho, para o teu marido, para a tua namorada, assim, ih, fulano vai ficar tão brabo comigo se eu fizer isso, vai me comer viva se eu fizer isso. Pronto, disse não de uma forma educada. Então, veja, eu estou falando aqui de suicídio financeiro. E nós vamos, na parte do desconhecimento, continuar com a questão do nosso negócio panificadora. Mas claro que panificadora dá certo, estou vendendo comida, estou num ponto bom. É? Desconhecimento. Você foi lá ver todos os alvarás que você precisa, do bombeiro, da prefeitura, as licenças sanitárias, a legislação trabalhista, o horário. Então, desconhecimento. Não estou dizendo para não abrir a panificadora. Estou dizendo conheça toda a legislação, conheça tudo o que for possível do negócio panificadora antes de abrir a panificadora. Bom, e vamos para a terceira característica que leva ao suicídio financeiro. Falta de juízo. Essa expressão é antiga, né? Podia substituir por imprudência, falta de barreiras, falta de bom senso. Mas falta de juízo você lembra da sua avó e absorve o conceito. O que acontece? Tem gente que é reincidente, não aprende com os próprios erros. Continua a gastar, gastar, gastar. Ou continuam super otimistas achando que esse negócio vai dar certo. A sapataria não deu certo. O restaurante não deu certo. A representada de produtos de beleza não deu certo. Ah, mas a panificadora vai dar certo. Quer dizer, os 17 negócios dos anos passados não deram certo. Agora, esse vai dar certo? Peraí! Tem que fazer uma projeção pessimista, tem que ter um conhecimento do assunto e fazer as coisas dentro do quadradinho. Tem o pessoal que continua contratando serviço, assinando contrato, se envolvendo com pessoas e sócios imprudentes e desonestos. Quer dizer, é gente que não tem juízo. Então, vamos registrar o seguinte do programa de hoje. Suicídio financeiro. Por que que a gente acaba chegando lá? Espero que sejam os outros, senão você. Primeiro, otimismo. É melhor ser pessimista. Segundo, desconhecimento. Conheça tudo de um contrato, de um serviço, de um negócio, antes de contratar. E por terceiro, falta de juízo. Em último caso, chame alguém bem chato para te dar um palpite e para te impor travas para você não se envolver em mais um endividamento. Deixe o crédito de lado, venha se divertir, venha para a sua tranquilidade financeira com o Trocando em Minutos. Obrigado.